Em um intervalo de duas horas, dois assassinatos são registrados na cidade de Serra dos Aimorés. Por volta das 22 horas deste sábado, dia 15, durante patrulhamento pelo município, os policiais escutaram disparos de arma de fogo vindo do bairro. Assim que chegaram ao local, encontraram a vítima Jean Alves da Silva sem vida. De acordo com a polícia militar, entraram em contato com a esposa da vítima de 22 anos. Ela contou que a vizinha deles chamou por Jean dizendo que tinham dois homens querendo comprar drogas. Em seguida, o jovem foi encontrado com eles. Ainda segundo a polícia, o rapaz conversou com indivíduos e saiu do bairro para pegar a droga na casa do irmão. A esposa de Jean disse que quando o jovem voltou novamente para a região, ele estava dentro de casa, momento em que escutou muitos disparos, quando saiu na rua e encontrou o marido morto. Conforme o BO, mais de 70 cápsulas foram recolhidas no local, quando sabendo quantos tiros acertaram a vítima. Durante as investigações na área, uma testemunha informou a polícia que viu cinco homens atirando contra Jean e em seguida fugiram. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML aqui da cidade de Nanuque. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi localizado e identificado. Também no centro, por volta de meia-noite do domingo, dia 16, durante o patrulhamento pela cidade em busca de informações sobre o assassinato anterior, os policiais encontraram um veículo da cor prata efetuando disparos de arma de fogo em direção a um homem, que caiu no chão já sem vida. Segundo a polícia militar, a equipe acompanhou o carro que deu fuga pela cidade. Até um certo momento, três indivíduos abandonaram o veículo e entraram em um matagal e não foram localizados. Em seguida, os policiais voltaram para a cena do crime e identificaram a vítima como Vantuiu Souza dos Santos Júnior, de 25 anos. A perícia da polícia civil foi acionada e constatou que o corpo da vítima tinha 15 perfurações. Já dentro do carro, que foi abandonado pelos criminosos, encontraram cinco cápsulas, 38 intactas, dois estojos de calibre 38 deflagrados, um cartucho intacto de calibre 9 milímetros e um cartucho de calibre 25. Corpo de Vantuiu foi encaminhado para o ML de Nanuk. O veículo foi apreendido e levado para o pátio da polícia. Os militares consultaram no sistema e constataram que o automóvel estava em restrição de furto e roubo, além de clonagem. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi localizado ou identificado. Fonte da matéria, G1 Vales. Para 94FM, Jonathan Santos. G1 VespLabo de facility Online busca no time de lição de hammer-perinador, Ufa Cывают ouspindo dechatrica, Sabele Aplicando matéria com problema de lí Consulado por reformulação. O vício foi cumpelado. E o vício foi cumpelado. Ufa Caj